Não importa pra mim o que houve entre nós no passado Interessa somente o agora e o futuro da gente As lembranças nem sempre refletem as verdades sentidas E pra que recordar o passado e esquecer o presente O que importa agora pra nós é a felicidade Que envolve com paz e carinhos o amor que sentimos É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo que vimos Então por que vou insistir em viver de reprises Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci A vida oferece pra gente momentos felizes Reprises, reprises, reprises Não servem pra mim Não importa pra mim o que houve entre nós no passado Interessa somente o agora e o futuro da gente O que importa agora pra nós é a felicidade Que envolve com paz e carinhos Que envolve com paz e carinhos o amor que sentimos É preciso viver sem temor É preciso viver sem temor Enfrentando a verdade Enfrentando a verdade Aprendemos vivendo e sofrendo Por tudo que vimos Então por que vimos Então por que vou insistir em viver de reprises Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci A vida oferece pra gente momentos felizes Reprises, reprises, reprises Reprises, reprises, reprises Reprises, 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 reprises Reprises, 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 reprises Reprises, 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 reprises Reprises, 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 reprises A vida oferece pra gente Momentos felizes Reprises, reprises, reprises Não servem pra mim Reprises, reprises, reprises Não servem pra mim Reprises...